Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela enorme audiência de todo o Brasil. E no programa de hoje, a Gisele vai trazer para vocês uma peça maravilhosa, uma linda peça de costura e teremos também a Rosana, que não me dá nem bom dia. Sabe o que ela falou? Ho, ho, ho. Falei que é isso, Rosana. Ela falou, é Natal, Doutor. Uma estrela de Natal em biscuit. Para aqueles que pedem biscuit no nosso programa, hoje é dia de biscuit. Rosana, seja muito bem-vinda. Já é hora de preparar as peças de Natal, né? Com certeza. Se não, fica muito em cima e para quem vende, precisa sair na frente. Rosana, essa é uma peça fácil de biscuit? Isso é uma peça. Para quem não trabalha muito com biscuit, como é que é? Conta para a gente. Isso, essa é uma peça para iniciantes. Ótimo. Você vai ver que facinho. E linda, né? Obrigada. Peça de Natal é sempre muito legal. Podemos? Podemos. Então, eu vou fazer a roupinha do... do Cristo, né? 14 gramas da massinha. A cor você pode escolher, que vai ser a roupinha. Bolinha, como eu falei para você. Quando a gente começa a mexer no biscuit, você tem que solvar, ó. E coxinha, Doutor. Ó. Só isso, ó. Olha como é fácil. Ela já pesou, né? Já pesei 14 gramas. Mas depende também da estrela, do tamanho da sua estrela, para você fazer a peça, tá? Legal. Ó, fácil, fácil. Uma esteca gravata, ó. E aí, você vai pôr o cinto, ó. Super facinho de fazer, ó. Isso aqui. Para iniciante mesmo, ó. Já é o corpinho do Cristo. Quer fazer uma coisinha mais profissional? Você quer fazer o pescocinho, ó. Vem com a esteca deste lado. Deste lado aqui, ó. Você já puxa o pescocinho, ó. Olha como vai ficando já o corpinho dele. Isso tudo, quando você for fazer, ó. Aqui, a parte de trás do pescoço, do corpinho, o corpo nosso, ele tem essa curvinha, né? Então, aqui a frente e aqui a parte... Aliás, aqui a frente e aqui a parte de trás. Sim. Aqui já o corpinho. Aqui, ó. A partinha... A parte da frente, se você quiser fazer o pescoço, ó. Só fazer isso aqui com a esteca. Vem, ó. E vai puxando o pescoço. Como é uma peça pequenininha, o pescoço não é tão grande, ó. E deixa secar na espuminha. Aí, eu vou vir aqui com o rostinho. O rostinho é quatro gramas e meia. Também já pesei. Quatro gramas e meia. Bolinha. Você vem, ó. Você não precisa quase de esteca, ó. Você faz isso aqui, ó. Já vai... E vai fazendo o formato do rostinho, ó. Tudo isso vai precisar secar. Ó. Tá vendo? Pra você colocar... A orelhinha. É tudo bem pequeno. A orelha a gente não vai pesar, porque é bem pequenininho, tá, Doutor? Ó, bolinha. Você encaixa aqui assim, ó. Vem com a esteca. E ajeita bem. E ajeita. Ó. Vem bem aqui assim, ó. Uma bolinha. E, ó. Tá? Tá bem delicado, né? Bem delicado. Porque a massinha também tá molinha, ó. E você faz isso por quê? Porque aqui você vai pôr o nariz, que é uma bolinha bem pequenininha, menor ainda. Porque a peça é pequena. Então, mas essa técnica você pode fazer maior, ó. Tá vendo? Bem delicado. Aí, com o molhador... Isso quando tiver... Ah, essa parte aqui, quando a peça estiver seca já, ó. Você vem com o molhador, porque se você passa a tinta PVA com o biscuit molhado, ela arraixa. Tá? Então, tem que ser assim, ó. Aí, deixando secar. Depois que estiver seca, a gente vai fazer a barba tudo direitinho. Lembrando que ela diminui um pouco. Ela acaba retraindo e mudando um pouquinho o tom dela também, né? Verdade. Ela escurece um pouquinho mais. Ótimo. Aí, nós vamos fazer, ó. Uma graminha é o braço. O bracinho dele. Ó. Esse aqui eu não pesei. Porque tem pessoas que gostam tudo de... É pesadinho. Ó. Super fácil. Vou fazer uma coxinha alongada, ó. Vou fazer assim só pra vocês. Ó. Solva a massa. Toda vez que você pegar a massa, você solva a massa. Vem aqui assim. Ó. E uma coxinha, ó. Alongada. Vem aqui. Pega a esteca. A metade do braço. A parte fina pra cima. A parte grossa pra baixo. Vem e dobra e põe a posição que você quer do bracinho. Nesse caso, ele vai estar segurando um cajado. Então, ele... Ele vai ter que ficar nessa posição aqui, assim, ó. Tá? Vem aqui. Faz a bolinha, ó. Onde vai encaixar a mãozinha. Super facinho a mãozinha também. A cor pele. Que você escolher. Bem pequenininha também, ó. Quase nada de material, né, Rosana? Sem te reparar, é quase nada. É só retaginho. Só sobrinho, ó. É muito pouquinho. Uma coxinha. Você viu? Tudo coxinha, Doutor? Sim. Coxinha. Achata um pouquinho aqui, assim. Vem com a tesourinha ou com uma esteca. E corta que você vai fazer o dedinho. Porque essa peça é pra iniciante. Então, ela não tem... E pra grandes produções. Vamos supor que você tem muita peça lembrancinha. Esse aqui é o ideal pra você fazer. Porque você não gasta muito tempo, né? Porque é linha de produção. O pessoal que trabalha com lembrança em geral, ó. Ela faz essa mãozinha aqui, assim, ó. Ó. Tá vendo? Sim. Já encaixa aqui, ó. Aí você põe um pouquinho de cola branca. Da Tec Bond, ó. Pra biscuit. Ó, eu ponho aqui, ó, turminha. Um pouquinho com uma peça pequena. Que é quase nada, né? É. Abro mais um pouquinho aqui, assim, ó. Põe um pouquinho de cola. Cola branca. E encaixa a mãozinha. Ó. Aí você vem arrumando bonitinho. Ó. Faz o dedinho e faz o formatinho que tem pra segurar o cajado, ó. Aí. Ó. Tá vendo? Vem aqui com a colinha branca. E encaixa aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Tá vendo, ó. Que graça. Que rica, né? Muito delicado, né? É. O cajado. É que eu já trouxe uma pronta, tá, Doutor? Mas eu vou... Mostrar aqui pro pessoal. É. Só pra tirar tudo. Se tiver dúvidas. Ó. Esse aqui é um fiozinho bem fininho de arame. Você compra em material de construção. Aí você vê o tamanho do cajado que você quer, ó. Você pode fortalecer mais ele aqui, assim, ó. E virar. Aí você vai passar, enrolar aqui marrom. Vai revestir com a massa. Só revestindo com a massa. E aí ele vai ficar assim, ó. Segura aí só pra mostrar, ó. Ele revestido, né? Isso. Nós vamos pegar... Aí eu fiz a Maria. A mesma coisa que eu fiz com o José, você vai fazer com a Maria. Aqui é uma estrela. Onde eu colei com a nossa cola de madeira aqui. Essa parte. Pintei com tinta PVA. Venho aqui assim, ó. Vou colocar musgo, ó. Pra fazer uma gracinha. Pra decorar, deixar o ambiente ali. Essa pintura eu usei aquela técnica chuva americana. Que é essa partezinha aqui. E fiz a estrelinha. É uma pintura bem simples, tá, Doutor? Mas o efeito é legal, ó. É. Muito bacana. Fica. Aí se você quiser envermizar. E eu colei aqui. Posso pôr aqui assim, encostado, Doutor? Lógico. Dá pra ver, Cleitinho? Dá pra ver, sim. Então deixa eu tirar isso aqui. E aí eu vim com um pouquinho de cola branca. E um pouquinho de cola instantânea. Porque pra garantir mesmo, se você faz por encomenda, pra não soltar. Não correr o risco de sair. Isso. E aí eu uso a instantânea número dois. Ó. Ó a turma que anda pedindo biscuit aqui no nosso programa. Olha aí, ó. Rosana trazendo um pouquinho do biscuit. Claro que o biscuit tem muitos detalhes. Fica difícil mostrar em um programa, né? Mas é legal que ela faz a ideia, explica, mostra. É tudo no formato. É coxinha, bolinha de queijo? Como é que funciona, né? É coxinha, bolinha. Coxinha, risole. Coxinha, bolinho, risole. Ó, linha de bolinha, ó. E sai uma peça linda, né, doutor? Olha que legal, que bacana. Isso é bem pra iniciante mesmo, ó. Ô, Rosana, você que tá aí no mundo do biscuit, o que o pessoal tem pedido pra você nas encomendas? Personagens aí que a gente vê nos filmes. Como é que tá o biscuit? Conta um pouquinho enquanto a gente vai mostrando as suas peças aqui. Lembrando que o D.I. Se a gama dela é Rosana Cardoso, RDK, tudo junto. Como é que tá o biscuit? Conta pra gente. Então, doutor, eu sou professora de biscuit, né? Não sei se você sabe que o ano passado eu fiquei entre os finalistas do biscuit do ano. E eu faço, trabalho com personagens. É muito legal. Eu sou apaixonada por personagens. E tem uma procura legal? Tem. A minha pegada, a minha linha é personagens. Personagens. Em geral. Que legal. Tanto geek, quanto os fofinhos. É a minha paixão. E aí tem o ano inteiro, né? Sempre. Sempre tem procura, né? Eu, na realidade, trabalho com, na área do biscuit, com tudo na área do biscuit. Eu trabalho com bolos fakes. Festa também. Festa, tá. Legal. Com eventos. Ó, Rosana Cardoso, RDK. Quem puder, vai lá seguir ela no The Instagram pra conhecer um pouco mais do trabalho dela. E quero aproveitar e agradecer e mostrar os produtos da Tecbond, né? A gente vem falando muito de cola branca, PVA extra, cola instantânea, cola de silicone. E tem até 6 mil produtos que vocês encontram em lojas de todo o nosso Brasil. E o legal é que, além de você encontrar em lojas de artesanato em todo o Brasil, vocês encontram toda a linha de produtos da Tecbond. Também em lojas de home centers, né? Lojas de materiais pra reforma, construção, decoração. Até porque a gente sabe que a Tecbond tá dando um show de qualidade. E quem ganha com isso são vocês, artesãos de todo o Brasil, que vão poder usar um produto de excelente qualidade no seu artesanato. Quem trabalha com biscoito também adora utilizar cola branca, PVA extra, entre outros produtos aí da nossa querida Tecbond, trazendo o que há de melhor aí pra vocês, amantes do artesanato, né? Sempre bom a gente mostrar esses produtos da Tecbond, não só pra biscoito, como artesanato variável. Eu quero falar da Off Paper, né? Vocês já conhecem Off Paper, são mais de 27 anos, trazendo os melhores papéis aí pro mundo do artesanato. Mas muita gente não sabe que agora a Off Paper acaba de lançar a Off Cut. Mas, Doutor, o que seria essa tal de Off Cut? É uma máquina de plotter, de recorte perfeita pra vocês, professores, empreendedores, estudantes e artesãos de todo o Brasil. E o interessante dessa plotter, nessa máquina de recorte, é que ela corta diversos materiais, como papéis, tecidos, EVA, adesivos, vinil, entre outros. Mas, Doutor, o que eu crio com essa tal de Off Cut? Você cria vários projetos, como topo de bolo, embalagens, recortes de letras, números e muito mais. E o legal é que tá com preço sugerido, muito bacana, a partir de R$ 1.599. Muita gente mandando mensagem, perguntando da Off Paper. Então, vocês encontram aí nas lojas, informações no site offpaper.com.br. Bom, daqui a pouco tem a Gisele, com uma peça muito legal, uma bolsa linda. Mas, antes, eu quero falar, você já se inscreveu pro nosso festival de cursos de Águas de Lindóia? Se você ainda não se inscreveu, é a última chamada pra você poder passar 5 dias fazendo muito artesanato. O legal é que lá no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia, nós teremos 22 salas de aula, com aulas diferentes. Vai ter pintura, vai ter costura, vai ter boneca, vai ter crochê. E você vai escolher quais serão as 8 aulas que vocês farão lá no próprio Hotel Majestic, com pensão completa e todo o material incluso, além de transportes, saindo de São Paulo, levando vocês até a cidade de Águas de Lindóia. Mas, além de todas as aulas, além de toda a hospedagem, o que você vai encontrar lá são momentos de muita felicidade. Porque, além das aulas, vocês vão ter aí, olha que bacana, karaokê, vai ter bingo, vai ter baile, é fantasia, pra que você passe 5 dias fazendo aquilo que você tanto gosta, que é o seu artesanato. Todas as informações estão nesse número do WhatsApp. É só entrar em contato e vir colecionar momentos de muita felicidade, junto com a família Atena TV. Agradecer demais aqui a nossa querida Rosana. E agora vamos lá, porque a Gisele vai ensinar uma bolsa linda pra vocês. E agora sim, eu já estou com a Gisele Rocha, que vai trazer pra vocês uma bolsa maravilhosa. Ela chamou aqui de copo de leite, mas eu chamaria de bolsa chique, linda. Trouxe outras opções de peças, a gente vai mostrar, especialmente de Sorocaba. Bom dia, Gisele. Bom dia, muito obrigada. Obrigada por me receber, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço vocês e a Oficina da Costura a oportunidade de estarmos aqui, mostrando um pouquinho do que a gente sabe pra quem quer avançar com a costura. O meu intuito é realmente mostrar que com a costura criativa, elas podem ter uma fonte de renda. Então é uma peça que ela vai ver que é fácil. Fácil, né? Custo baixo e benefício muito grande, porque vai agregar muito valor na peça, mesmo sendo uma peça fácil. Olha, e muito elegante, né? A gente vem falando muito do sintético, né? Sim. Que ele vem cada vez crescendo mais. Ganhando no mercado, isso. E aí, por ser rápida de ser feita, fácil de fazer... É um material de corte a fio, é no soft color, então não precisa do forro e acaba que ela tem um custo muito mais baixo. Sim. Bora pra nossa aula e depois, com calma, eu vou mostrar as inúmeras peças que a Gisele trouxe, especialmente de Sorocaba, aqui para o nosso programa. Então vamos lá. Aqui nós vamos usar três cortes de material. Medindo 30 por 62 é o corpo da bolsa e medindo 15 por 17 são as laterais. Duas vezes na lateral e uma única vez no corpo da bolsa. Pelo avesso do nosso material, nós vamos medir 12 centímetros. Eu usei uma canetinha de sintético e marquei de cima pra baixo 12 centímetros e risquei. Depois, eu fiz uma marcação de 10 centímetros de baixo pra cima, na posição que tá pra mim, de baixo pra cima, e 1 centímetro desta linha pra cima. 10 centímetros de cima pra baixo, sobe 3 pra quê? Pra que a gente possa ter esse retângulo, mas eu vou disponibilizar o gabarito, pra que vocês possam, que vai ficar mais fácil mesmo a produção. Ótimo. Vai ser só sobrepor, já vai tá com o cortezinho aqui, e fica mais fácil pra vocês riscarem. Então, aqui eu marquei 10 de cima pra baixo, 10 de baixo pra cima, e fiz esse retângulo. Posicionei uma fita dupla face, isso a gente faz dos dois lados da bolsa, as duas extremidades dela. E eu achei também aqui o meio, então como ela tem 62, no 31 eu marquei o meio. Aí, eu trouxe ela adiantada, pra que nós possamos entender um pouquinho melhor. Esta parte que tá com as medidas, ela vai ficar desta forma aqui, ó. Então, vamos lá que eu vou explicar. Fiz o corte do retângulo, tirei a nossa fita dupla face que está aqui, ó, e dobrei, e é esta parte aqui, ó. Você fez o recorte depois da dobra, então? Não, eu primeiro recorto, primeiro deixo ele vazado. Vazado, tá. E depois eu dobro. Tá. Quando eu tiro esse recorte, eu utilizo esse pedacinho pra fazer o fecho. Ah, o recorte usou o fecho. Isso, eu pus um botão de imã com rebite duplo de acabamento, e eu passei todo um pês-ponto, com ponto 3,5 na volta, e um pês-ponto aqui embaixo. Quando você vai fazer esse pês-ponto inferior, você já vai colocar o nosso fechinho. Pra ficar embutido. Pra ficar embutido e você já faz uma costura só. Eu fiz no ponto 3,5 reto aqui na nossa maqui. E agora, com o meio encontrado aqui, ó. Lá no 31? Lá no 31 centímetros, ó. Dobra aqui, e faz o meio aqui, ó. Dobra aqui, e faz o meio aqui. Esta parte, ela não é fechada, porque vai ser uma costura só, junto com a nossa lateral. Na lateral, eu trouxe uma parte feita e outra pra nós fazermos juntas. Então, o que que eu fiz aqui, ó. Eu passei um pês-ponto na parte superior. Aqui tem 17 e aqui tem 15. Então, o pês-ponto é na menor parte. Eu dobro ao meio, e eu faço uma costurinha com um pé de máquina. Vai ser costurinha reta, ponto reto. Aqui eu vou dar o retrocesso. E no final também eu vou fazer o retrocesso. A máquina tem corte de linha automático. Com o auxílio da régua, eu vou fazer uma caixinha de leite aqui, ó. De 3 por 3. Como que eu meço 3 por 3? Da costura pra cima, e da nossa parte rente aqui, ó, pra dentro. A gente desconsidera a costura. Então, é 3 centímetros acima. Nós vamos cortar. Cuidado na hora que for fazer o corte da caixa de leite, pra não ultrapassar a marcação. Então, se vocês puderem fazer com uma tesourinha mais precisa... Tesoura de precisão, né? É melhor. Isso. Delicadinha. Aqui, ó, o que eu fiz? A caixinha de leite tá assim. Eu só... Mudei. Pra fechar. Pra que ela fique fechadinha aqui, ó. Também vou fechar ela com o pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Estamos com as duas laterais prontas. Então, dos dois lados, a mesma caixinha de leite. A mesma caixinha de leite. Isso. Só trouxe uma lateral adiantada, mas a forma de fazer é a mesma. Vou mudar aqui pro meu ponto decorativo e vou colocar. Naquele meio que nós encontramos no 31 centímetros, eu vou sobrepor fundo do material com fundo do material. Aqui, olha. A parte que nós iniciamos. E vou pôr clips. Vou prender com clips. E todas as medidas, gentilmente, a Gisele trouxe estarão no nosso site, ateliratv.com.br. Quero todo mundo preparar. Que bolsa chique. E com um metro, né? Você consegue fazer duas peças, né? A Gisele falou. Meio metro por 1,40, né? 50 por 1,40. É, ele é vendido de meio metro. Bem lembrando. Então, com meio metro por 1,40, você vai conseguir produzir duas bolsas. Já imagina aí. Como não gasta tantas... No caso, a alça, ela fez vazada. Então, não teve nem tanto material. Acaba sendo um custo interessante. Fica uma bolsa elegante. Chique. Chique. E com custo-benefício bom. Enquanto ela vai ajeitando aqui a bolsa pra gente fazer essa costura, eu vou mostrar a máquina. A Maki Q5 FT. Sucesso aí da Maki em todo o Brasil. São mais de mil revendas Maki em todo o Brasil. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, o legal é isso. Você vai encontrar uma Maki próxima da sua casa, próxima da sua residência. Inclusive, turma de Sorocaba e região vai poder ir lá na oficina da costura, vai poder conhecer não só a Maki, como várias opções de máquinas, né? Além da Q5 FT, tem a Maki pra quem gosta de overlock, tem Maki galoneira, tem transporte duplo. E lá na oficina da costura também tem aulas. Então, vocês de Sorocaba, vocês da região aí, dá um pulo lá na oficina da costura, mandar um beijo pra todas as meninas lá. Tem alunas vindo de outras cidades também fazer a aula, não só com a professora Gisele, como vários professores. E o interessante é que essa máquina traz nove tipos de pontos decorativos, posicionamento de agulhas e diversas programações da costura, além de ter um motor direct drive, que traz até 70% de economia de energia, sem falar que é uma máquina silenciosa e uma máquina que costura não só sintéticos, como vários tipos de materiais. Então, você que está acompanhando o nosso programa, acesse o site andrademáquinas.com.br. Eles também estão no WhatsApp. Quem quiser informações agora, quer adquirir sua máquina agora, é o 011-3787-3311. Pra quem quiser informações e adquirir hoje mesmo a sua tão sonhada Maki Q5 FT, já já vou perguntar pra Gisele que mais ela gosta dessa máquina. O que você gosta de costurar? Quais são os diferenciais que você, como professora, enxerga nessa máquina? Bom, esses pontos decorativos dela dá um upgrade na peça, porque acaba valorizando, né? O meio ponto e o ponto a ponto aqui é muito fácil pra gente não perder a fazer o quadradinho aqui, o retângulo, né? Então, não tem como ficar torto. Ela também tem uma função pra quando você faz etiqueta de sintético que você vai costurar. Você determina a quantidade de pontos e a etiqueta sai perfeitinha. Já programa ela. Isso, você consegue programar. Isso é legal. Aqui eu vou fazer o ponto D2. É um ponto decorativo número 2. Ele é um pouquinho mais demorado, mas nada que... aqui a gente só tem que tomar um pouquinho de atenção pra que não dobre aqui a junção da... E cuidado com os clips pra ele não enroscarem. É a parte mais delicada da nossa costura. Então, você tá uma paradinha, tira o clips. E aqui, como a peça tem uma parte mais redondinha, a gente toma o cuidado de ir levantando esta parte e abaixando esta outra aqui, ó. Só cuidado pra não... enroscar. Só isso. Mas isso é o quê? É o cuidado e a atenção pra você fazer a peça sem pressa. E o calcador, né, Gisele? É, aqui eu tô usando um calcador mais fininho de teflon. Por quê? Porque é sintético. Então, o calcador de teflon, ele facilita deslizar no nosso sintético. Mas caso você que está agora nos vendo, queira fazer e tá sem o calcador de teflon, existe maneiras de você usar o seu calcador. Você pode utilizar um creme hidratante e passar na sua peça que ela desliza. Você pode usar aquele molha-dedo de contar dinheiro que desliza também. Ó, que interessante. Eu conheci esses truques aí. Você consegue usar aquele molha-dedo de contar dinheiro e fazer a peça deslizar no seu calcador tradicional. Então, aquela parte que iniciou aberta, a gente fecha agora nessa costura. Vou repetir o processo do outro lado da peça. Enquanto ela vai repetindo, eu quero mostrar as outras peças que ela trouxe aqui e colocar o Instagram dela, que é o giselerocha.gr giselerocha.gr Aí eu pergunto pra você, professora Gisele, se essas peças aqui você já ensinou lá no Instagram, vão ser cursos que você vai trazer. Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Essas peças que estão expostas, elas são do meu curso online. que chama Florescendo na Costura Criativa. É por isso que a bolsa chama Copo de Leite. Todas as minhas bolsas têm nomes de flor. O projeto foi justamente pra mostrar que toda pessoa pode desabrochar. Como eu desabrochei, todo mundo pode desabrochar. Ah, que interessante. e o curso é pela plataforma. Tem várias peças. Todas as semanas sobe uma peça nova e abrange todos os níveis da Costura Criativa. Do iniciante, pra quem não sabe, ligar uma máquina até pra quem já tem algum conhecimento. Então tem vídeos ensinando a manusear as máquinas, onde eu vou na minha parceira, Oficina da Costura, fazer as gravações nas máquinas que eu não tenha no meu ateliê. E eu dou aula presencial também no meu ateliê. E dou aula na Oficina da Costura também. Então essas peças que estão aqui são do curso Florescendo na Costura Criativa. Olha aí, todas as informações estão no giselerocha.gr Que é o de Instagram da professora Gisele que veio especialmente de Sorocaba com as meninas da Oficina da Costura. Você que mora em Sorocaba e região tem que conhecer as meninas lá porque elas são animadas. Além de vários trabalhos sociais interessantes onde você também pode participar e colaborar, você vai se juntar uma turma lá pra fazer as suas aulas, as suas peças e quem quiser informações de máquinas também. Lá na Oficina da Costura Sorocaba vão ter informações aí. Peça tá pronta. Que chique, hein? Ficou elegante, hein? Ó. O jeito de segurar a bolsa que é legal também, né? Esse estilo dela, né? Colocou a marca ali, né, Gisele? Tem que ter a marca ali. É muito importante as pessoas terem uma forma de... Gisele Rocha.gr Agradecer mais uma vez a Gisele. Antes da gente encerrar nosso programa, quero fazer um convite pra você participar da 6 pra Rota do Pet. Esse evento maravilhoso, a gente acaba passeando por todo o Brasil e aprendendo muito o Petwork. Bom, a segunda Rota do Pet já está confirmadíssima e o bacana é que junto com a Rota do Pet nós conheceremos Curitiba, Florianópolis e vamos visitar a Feira Algodão Doce que acontece todos os anos lá, linda cidade de Florianópolis. Mas é o seguinte, hein? Muitas inscrições já foram feitas. Então você que gosta de Petwork, que quer conhecer a cidade de Curitiba, quer conhecer a cidade de Florianópolis e ainda passear no Festival Algodão Doce, está aí aparecendo o número do WhatsApp para que você possa sim vir colecionar momentos de muita felicidade. Agradecer a Gisele e a você pelo carinho e pela enorme audiência. Você já sabe, o dia só começa depois do Ateliê, né? Então um ótimo dia para vocês. Beijos e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tec Bond Mega Artesanal African Artesanato